Querer ter não é pra você o básico Querer ter não é pra você o básico Eu não sou dono do mundo Também sou filho do John Um que só quer o mínimo Nada mais que o mínimo O básico Não quero ser testemunha Nem esperar o tal momento trágico Eu não sou mágico Sou filho do filho do preto Um que tenta ser mais prático A minha vida é uma festa Tem gente fina, gente que não fede nem cheira Gente que não presta Não tenho tempo pra ter medo Os dias passam, repassam, os atos se repetem Os dias passam, repassam, os atos se repetem Vejo a PM perdida Meninos de rua Não vejo ordem, não vejo progresso Nada que continua Estamos todos a mercer Muitos continuam nos vendo como a TV nos vê Sem porquê do porquê Zona oeste, leste, norte, zona sul Está todo mundo sem, está todo mundo nu Tudo igual, todos mal, todos de mal Tudo é lixo e nosso podre quadro social Vendaval, vendaval, vendaval Vendaval O barco capenga, capenga Segue desgovernado Sua excelência está falando o que já foi falado Comandado, corrompido, subordinado Pobre povo, povo é lixo Não reciclado Maconha, farinha picada Linga, pinga, pedra é tudo igual Tudo mau sinal Inocentes, desistentes Se entregam a tu proposital Pé, mão, mão, pé atados Vovó, pai, mãe, coitados Passados, perdidos, fudidos Pobres, limitados Salve Deus, salve todo o povo brasileiro Salve todos os manos Todos os suburbanos Salve todos os brancos, pretos Pobres, paulistanos 20% santos 10% cegos Batem cabeça 70% pregos Cabeça é pra se abrir Cabeça é pra acabar Com Deus dará Deus dará Com Deus dará Com Deus dará Deus dará Com Deus dará O básico Querer ter Não é pra você O básico Querer ter Não é pra você O básico O básico O básico O básico Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri